E Belo Horizonte está a 116 dias seguidos sem chuva significativa, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão para esta semana é de queda nas temperaturas com frio intenso. O que tem causado esse tempo seco? O que podemos esperar para este mês de setembro? Bom, a repórter Vinícius Andrade está no IMET e tem mais informações sobre este assunto. Bom dia, Vinícius! Cadê a chuva, Vinícius? Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. A semana começou com frio, tempo seco e sem sinal de chuva, né? E aí a gente vai saber agora se a chuva está próxima ou se a gente continua neste cenário pelos próximos dias. Vamos conversar aqui com o meteorologista do IMET, Lisandro Gemiac. Ô, Lisandro, bom dia. O frio permanece durante esta semana? Bom dia. Sim, permanece pelo menos até na sexta-feira, né? Então, com temperaturas bem baixas ao amanhecer e aquecendo durante o dia, né? Então, esses dias vão ser caracterizados aí por uma grande amplitude térmica, né? Que é a diferença entre a mínima temperatura que ocorre na madrugada e a máxima temperatura que ocorre no período da tarde. Então, nenhuma previsão de chuva, pelo menos nos próximos 10 dias. Então, a tendência é, a partir de sexta-feira, ter um aquecimento gradual, né? Bem gradual, assim, com temperaturas aí na próxima semana chegando aí próximo dos 30 graus às máximas, né? A mínima deve ficar aí em torno dos 13 a 15 graus aqui em grande parte da cidade. Hoje foi registrado qual temperatura aqui na cidade? Hoje a mínima foi 7,1 graus lá na estação do Cercadinho, né? Que é uma das partes mais altas da cidade. Então, fez bastante frio, né? Durante a madrugada. Mas tem de aquecer aí durante o dia, né? Hoje a gente, ao contrário de ontem, que a gente teve muitas rajadas de vento, então a sensação térmica foi de bem mais frio, né? Porque quando tem muito vento, assim, a remoção contínua do ar que fica em contato com a gente e a gente acaba sentindo muito mais frio do que a temperatura que é medida nos termômetros, né? Então, a gente sentiu muito frio ontem durante praticamente todo dia devido a essas rajadas intensas de vento, né? Mas não tem nenhuma previsão de essas rajadas voltarem, né? Então, a gente vai ter aí os dias bem abertos, assim, com pouquíssimas nuvens e a grande amplitude térmica, umidade crítica, né? Principalmente nas horas mais quentes do dia, né? No período da tarde, então, uma população se hidratar bem aí nesse período. E essas condições climáticas que são observadas, esse longo período sem chuvas aí, 105 dias já sem chuva na capital, eles favorecem aí a ocorrência e propagação dos incêndios florestais, né? Então, ter muito cuidado aí ao lidar com fogo, evitar ao máximo, porque aí todo cuidado é pouco nessa época do ano com os incêndios. Agora, essas baixas temperaturas, tempo seco, longo período sem chuva, é normal para esse período do ano ou esse ano tem sido atípico? É, a gente tem uma estação seca aqui, bem definida, né? Que vai de abril até setembro, né? Então, a tendência é... Tudo está dentro da normalidade até agora, né? Então, a gente tem que acompanhar aí a evolução durante o mês de setembro, né? Que em setembro já começa a primavera, e com a primavera aí já começa a mudar a circulação geral da atmosfera e tende a ter mais chance de ter chuvas aqui. Mas não é muito raro de não ter chuva durante o mês de setembro todo ainda, né? Porque ainda faz parte do período seco, mas climatologicamente é grande a probabilidade de a gente ter alguma chuva aí, principalmente na última dezena do mês aí, a partir do dia 20. Certo, muito obrigado, Lisandro, pelas explicações. Portanto, André, frio até o final da semana, pelo menos, e chuva só em meados de setembro. Então, você que tem aí grandes plantações, melhor aguardar um pouquinho. Tá certo, vamos aguardar o período de chuvas. Nessa época, o olho é o que mais sofre com esse tempo seco. Obrigado, Vinícius.